Olá, seja bem-vindo ao Astro Lucas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Saturno na Casa 2, ou Shani, em Danabava. E o que ocorre quando você tem esse planeta aqui? Bem, o que é Saturno? Esse planeta representa o seu karma, quais foram as suas ações adhármicas, os seus pecados que você fez numa encarnação passada, e o que você precisa pagar, porgar, depurar nessa encarnação. Representa atrasos, carência, falta, pessimismo, ceticismo, conformismo. E o que é a Casa 2? Essa casa representa as suas finanças, o seu cofre, o dinheiro que você consegue acumular. Representa os seus valores, os valores da sua família, o seu rosto, os seus olhos, a sua boca, quais são os seus hábitos gastronômicos, os seus hábitos alimentares, os seus dentes, a sua língua, a sua voz. E o que é que acontece quando você tem Saturno aqui? Bem, no meu mapa vai estar indicado assim. Quando você tem Saturno aqui, eu já vi algumas pessoas terem a vista um pouco mais encurtada, porque Saturno é dito de destruir os temas dessa casa. Então, você pode ter um pouco mais de secura nos olhos e, eventualmente, precisar usar na escolírio para estar sempre lubrificando, miopia, astigmatismo e, às vezes, precisar fazer uma receita de óculos ou, ao longo do tempo, perceber que a vista piora e precisar fazer uma cirurgia, tá certo? Mas existem várias exceções. Eu já vi pessoas com Saturno na casa 2 também não terem problema de vista, mas, de maneira geral, elas podem ter sim. Só que a casa 2, Saturno aqui indica um karma que você precisa pagar. Então, numa última encarnação, você foi uma pessoa que não se valorizou, que fez escolhas pouco inteligentes de como gastar o seu dinheiro. Ou, assim, quando era para salvar dinheiro, às vezes se esbanjava. Ou você pode ter feito escolhas pouco inteligentes de dietas, de hábitos alimentares. Então, nessa encarnação, você volta com Saturno aqui, indicando alguma coisa que você precisa transformar de ignorância em sabedoria, em vivência de vida. Então, a família de uma pessoa com Shani em Danababa pode ser pobre ou pode, às vezes, ter poucos recursos financeiros. Dependendo do signo onde estiver Saturno, se ele estiver estressado num signo que não apoia a sua agenda, como os signos do Sol, da Lua, de Marte, às vezes, o nível de pobreza pode ser mais acentuado. Mas, eu já vi também pessoas com Saturno aqui terem esse planeta em signos que apoiam a sua agenda, como Libra, Capricórnio ou Aquário, ou mesmo signos de Mercúrio, e terem uma família cujas condições financeiras são relativamente boas, a ponto delas terem uma boa educação, e de não faltarem nada na casa. Mas, no íntimo, com Shani em Danababa, você pode sentir que a sua família sempre tem uma carência financeira, que sempre quando as coisas apertam, o dinheiro encurta, e ela pode, às vezes, fazer economia nas necessidades de subsistências de vocês. Então, você pode crescer, às vezes, comendo alimentos que têm pouco valor nutritivo, como, por exemplo, enlatados, fritura, fast food, comidas congeladas, lasanha congelada, pizza congelada, nuggets, alimentos que têm muito conservante, e quando você vai crescendo, você pode se habituar com esses alimentos, que são danosos para a sua saúde. Então, se você é um pai ou uma mãe, está assistindo esse vídeo, e tem um filho com Saturno na casa 2, por mais que hajam problemas financeiros, procura sempre investir em uma alimentação saudável, porque a pessoa com Saturno aqui, se ela se habituar a comer comidas com baixo valor nutritivo, é muito difícil elas mudarem, porque Saturno é um planeta restritivo, é um planeta que não gosta de mudanças. Então, para você convencer uma pessoa a comer saudável, principalmente quando ela passa dos 30 anos, pode ser muito difícil. Eu já vi também pessoas com Shani em Danabava terem um interesse muito forte em práticas espirituais e às vezes jejuarem, porque Saturno é um planeta da negação da comida, do jejum, porque ele é um planeta carca para a casa 12, que é originalmente a casa que representa o jejum. Então, quando você tem ele na 2, você pode se negar à comida, às vezes pode trabalhar demais e esquecer às vezes de se alimentar. Então, muito cuidado com isso. Em vez de você negar a comida, procure comer, no mínimo, pequenas refeições espalhadas durante o dia, não grandes quantidades de comida. Isso é mais associado com Júpiter na casa 2, que representa abundância gastronômica. Mas assim, em pequenas quantidades e ainda assim espartanas, mas que tem um melhor valor nutritivo. Se você tem Shani em Danabava e pretende fazer uma mudança alimentar, eu aconselho você fortemente a visitar um nutricionista e a fazer exames para saber como está a situação do seu sangue. Porque se você fizer uma mudança alimentar baseada numa prática espiritual, ou às vezes numa filosofia, veganismo, vegetarianismo, e você tem pouco conhecimento do que de fato está o estado do seu organismo, você pode prejudicar intensamente a sua saúde. Se você já tem uma tendência a ter baixo nível de ferro, ou de reservas de ferro, não aconselho você a cortar a carne. A mesma coisa pessoas com Saturno na casa 6 e pessoas com Saturno na casa 1. São três casas que indicam um pouco a maneira... Ora os hábitos alimentares, ora a maneira que você trata o seu corpo. E muitos dos seus hábitos gastronômicos dizem respeito sobre isso. A mesma coisa. Se Saturno estiver, por exemplo, em signos que não apoiam sua agenda, você pode ter uma tendência maior a beber e a fumar. Porque a casa 2 representa tudo que você coloca na sua boca. Então você pode ter mais dificuldade de largar hábitos nocivos relacionados a essa área, tá certo? Agora, antes do primeiro retorno de Saturno, você pode ter muita dificuldade de acumular dinheiro, porque Saturno atrasa os temas daquela casa. E se você tem signos que não apoiam sua agenda, às vezes a dificuldade financeira pode perpassar até os 40 anos, principalmente se você tiver Saturno em Ares, né? Onde ele está no nível mais profundo de debilidade. Agora, com os signos que apoiam a agenda do planeta, você pode fazer muito bem financeiramente depois do primeiro retorno de Saturno. Não antes. Você pode sentir que mesmo trabalhando, mesmo já dando uma carreira, que o dinheiro vai sempre ceifado, que você nunca consegue fazer o seu cofre, né? Que o dinheiro vai sempre embora. Depois dos 30, 35 anos, você pode ficar muito bom em acumular dinheiro e servir de exemplo para os membros da sua família de como administrar bem as finanças, de como juntar dinheiro. Então aí você terá mais condições de ter uma alimentação saudável e de comprar alimentos que tenham bastante validade, né? Porque Saturno rege tudo que tem, às vezes, que é simples, mas que tem qualidade, como por exemplo, amido, grãos, granola, qualquer alimento que você possa estocar durante muito tempo na sua dispensa. Normalmente, essas pessoas podem estocar alimentos com muita facilidade, principalmente quando o país estiver com flutuação financeira, crise financeira, inflação, esses tipos de coisas. Essas pessoas podem ser ótimas em lidar com situações de crise financeira e, eventualmente, você vai sentir que os parentes seus vão recorrer a você, às vezes, para empréstimo, para auxílio financeiro e você tende a ser reconhecido como uma figura de autoridade. Agora, Saturno pode prejudicar severamente os valores da família, às vezes, até mesmo a tradição da família. Então, você pode perceber a sua família como mais humilde e de não muito valorizar filosofia, ensino superior, religião, espiritualidade, porque a casa 2 é a 6ª casa contada a partir da 9ª. Então, ela, de alguma forma, é nociva para os assuntos da casa 9. Então, quando Saturno está aqui, a sua família pode não valorizar filosofia, ensino superior. Então, você pode não se sentir muito estimulado, às vezes, a superar certos valores medíocres. A casa 2 indica os valores da sua família. Então, Saturno aqui, a sua família pode ser um pouco mais conservadora, pode, às vezes, ser de uma tradição mais protestante e de ser pouco tolerante em relação a filosofias um pouco mais anárquicas ou incomuns. Eu percebo que pessoas com Shani em Danabhava podem, eventualmente, entrar numa outra filosofia, espiritualidade ou religião, principalmente quando ela já tem dinheiro suficiente para bancar a própria educação, e essa filosofia entrar em conflito com a tradição da família. A família pode ser católica ou evangélica, e você com Saturno aqui pode ser da Umbanda, do Candomblé, ou é só você na família que acredita em astrologia e tarô, e as outras pessoas tendem a olhar você como uma ameaça ideológica aos valores da família. Você pode ser muito julgado pelo que você fala, não tanto pelo que você escreve, porque a casa 3 indica mais a sua escrita, a sua comunicação a longa distância, a sua comunicação nas redes sociais. Saturno na 2, a 2 indica a sua fala, a sua voz. Então, nos primeiros anos você pode mentir muito, principalmente se você tiver rarro em conjunção com Saturno na 2, você pode falar muita mentira, muita história para boi dormir, e ser severamente punido por não falar a verdade. Então, toma cuidado com isso. Procure sempre se comprometer em falar a verdade, por mais que ela doa. E, eventualmente, você tende a ficar muito curioso, ou às vezes um estudioso, de tradições mais ancestrais. Eu já vi pessoas com Saturno na 2, terem muito interesse em antropologia, ou seguir a área acadêmica da antropologia, tá certo? Nos primeiros anos você pode ter dificuldade, às vezes, com a sua voz, sentir que a sua voz é um pouco desagradável, mas Saturno preserva depois dos 30 anos. Então, a voz tende a ficar um pouco com uma sonoridade mais agradável, e tende a não mudar muito, né? Porque Saturno, ele mantém aqui. Antes do primeiro retorno de Saturno, você pode ter dificuldade também de cantar, de solfejar, de afinar a sua voz. Então, ao longo dos anos, você tende a aprender a cantar melhor aqui. Eu percebo também que Saturno na 2, ele pode escurecer aquela parte do corpo, porque Saturno rege preto e tons escuros. Então, a casa 2, ela rege o rosto, ela rege os olhos e o cabelo. Então, se você é de uma família de origem germânica, por exemplo, em que os cabelos são loiros e os olhos são mais azulados, você pode, com Saturno na 2, ter o cabelo castanho, sendo que todos os seus irmãos são loiros, ou o olho castanho, sendo que todos os seus irmãos têm olhos azuis. Eu tenho uma tia, por parte de mãe, que ela é a única dos irmãos que tem o cabelo preto. Todos os outros têm o cabelo loiro, inclusive a minha mãe. Tá certo? Saturno, ele é dito de encurtar também essa parte do corpo. Então, você, antes do primeiro retorno de Saturno, você pode não gostar muito do seu rosto. Ou, às vezes, tem um problema com o reflexo do seu rosto, no espelho. Então, se você é uma mulher assistindo o vídeo, mas as mulheres, existem homens que também fazem cirurgia plástica, mas se você é uma mulher assistindo o vídeo, não faça cirurgia plástica no rosto antes dos 30 anos, porque Saturno, ele tende a dar uma melhor molde para o rosto depois dos 30. E ele petrifica, ele mumifica o colágeno da pele. Então, você pode perceber que as outras pessoas na sua família, estão, que são mais ou menos da mesma idade, estão envelhecendo, estão ficando com mais rugas no rosto. E Saturno, ele preserva o colágeno da pele, tá certo? Então, é um planeta que pode gratificar bastante você depois. Saturno, ele envia um driste para a casa 11. Então, da mesma forma que você pode ter problemas com os valores da sua família, você pode ter problemas com o irmão mais velho, porque Saturno, ele restringe a relação com os irmãos mais velhos, pelo driste da casa 11. Ele restringe os ganhos da sua carreira. Então, o salário tende a ser mais encurtado. Saturno envia um driste também para a casa 8. Então, se você pretende se casar antes dos 30 anos e esperar que o seu marido ou a sua esposa vá contribuir financeiramente de maneira significativa na sua vida, pode tirar o cavalinho da chuva. Na verdade, com Saturno na 2, eu não aconselho nem você de casar antes dos 30 anos, porque você pode ter problemas no casamento por causa de falta de dinheiro, tá certo? Depois do primeiro retorno, você vai ser o provedor no casamento, se você se casar. Saturno também envia um driste para a casa 4. Então, a relação com a mãe pode ser mais fria, mais distante. Às vezes, até a educação básica pode ser um pouco comprometida e você, às vezes, compensar a carência que você teve na escola. Depois, quando você faz dinheiro, você paga cursos, paga, às vezes, uma pós-graduação e tende a valorizar muito a educação aqui. Podem ser pessoas, inclusive, muito interessadas em tradições milenares, de entender como são as religiões, os rituais, a antropologia. Com o triste de Saturno na 8, ele pode, sim, prolongar a sua longevidade. Você pode viver mais do que as outras pessoas normalmente vivem, do que a média de vida do brasileiro. A mesma coisa que quem tem Saturno na casa 8. Esse posicionamento, a longo prazo, ele tende a ser muito bom, porque você pode acumular muito dinheiro e ter disponibilidade financeira, às vezes, para fazer coleção, acumular bens materiais. Mas Saturno rege antiguidades. Então, você, às vezes, pode ter mais uma predisposição a comprar móveis antigos, ou, às vezes, objetos de arte são antigos, mais espartano, mais simples, mais de um gosto tradicional, com um certo refinamento simples. E eu percebo também que pessoas com Saturno na casa 2 podem ter um gosto por indumentárias, por roupas um pouco mais simples, mais minimalistas, com tons mais escuros, cortes mais espartanos, mais discretos. Tá certo? Existem várias exceções. Normalmente, essas pessoas se vestem de uma maneira um pouco mais discreta aqui. Esse posicionamento, a longo prazo, você tende a fazer muito bem, porque Saturno faz muito bem em qualquer casa associada ao elemento Terra. Casas Arta. E como a casa 2 tem uma associação original com o planeta Vênus, então Saturno tende a fazer muito bem tanto na casa 2 quanto na casa 7. Então, você pode acumular bastante financeiramente, ficar muito bom em administrar os seus recursos, e a sua família pode te respeitar como uma figura de autoridade pela maneira como você suporta os seus valores. porque, eventualmente, o fato de elas divergirem das suas visões políticas, filosóficas, religiosas, se torna um mero detalhe, porque você vai provar que é uma pessoa que consegue sustentar a sua identidade com valores sólidos, dignos e criteriosos. Tá certo? Bem, pessoal, essa foi a minha análise sobre Saturno na casa 2. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo, não esqueça de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeos sobre astrologia védica toda semana, então esteja sempre ligado para você não perder nada. E, como sempre, nos vemos na próxima. Até breve.